Música Correndo aqui pelo corredor central Levantou, Anselmo Ramon matou no pente agora, bateu E espalma o goleiro, e aí? E aí? GOOOOOOOL! E que golaço! Cê é louco, o bicho encara sua bola, olhou pra ela, veio pra cobrança GOLAÇO! GOOOOOOOL! Então já é autorizado o Cedric, parou, bateu GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Pro azulão! Corridinha tradicional e a batida GOOOOOOOL! É caixa! Vamos acompanhar a cobrança dele, Lucas Barcelos E... PEGOU! O Diogo Silva! Pensou o suficiente, vem pra batida, é GOOOOOOOL! 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 É caixa! Vamos lá, Bruno Mota! E agora, Bruno! GOOOOOOOL! 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 É... E ele marchou pra bola de pé direito, GOOOOOOOL! 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 DO GOOOOOOOL! Çok que pegando! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! DO GOOOOOOOL! Obrigado.